Agradeço muito também o convite para estar aqui, encerrar o curso deste ano e o interesse de todos pela Biblioteca Apostólica Vaticana. Eu acho que a Biblioteca merece o vosso interesse, mas comove-me muito que estejam aqui e estejam tão mal sentados, comove-me muito porque para lá do vosso interesse também significa uma generosidade, uma amizade, um carinho que eu gostaria aqui de relevar e de agradecer. Queria começar por algumas reflexões muito breves acerca do que é uma biblioteca. Depois, com a ajuda de algumas imagens, faria uma descrição muito breve, leve, do que é a Biblioteca Apostólica Vaticana. Proponho que depois possamos ver um pequeno filme de poucos minutos e que depois, não sei se temos espaço para conversa ou não, mas pelo menos espero ir ao encontro do que possam ser as vossas curiosidades, as vossas perguntas acerca da biblioteca e acho que hoje as bibliotecas todas precisam de um empenho parecido com este, porque de facto são santuários no meio da cidade, no meio do mundo, que nós precisamos também de visitar e frequentar. No Evangelho de São Mateus há aquela palavra evangélica do centurião que diz, Senhor, eu não sou digno que entreis à minha morada, mas dizei apenas uma palavra e serei salvo. E nós repetimos essa palavra evangélica em cada Eucaristia, dizei apenas uma palavra. Aquilo que o centurião pede a Jesus é uma palavra, uma só palavra, mas que ele crê suficiente para que o seu servo possa ser curado. Claramente, no centro daquela narrativa, o que está é a confiança no poder que Jesus tem de curar, mesmo sem palavras. Mas, para nós, comove-nos e é importante que o centurião, mesmo acreditando que sem palavras pode acontecer o milagre, a cura, ele peça apenas uma palavra. E isso pode servir-nos de motivo para refletirmos, ainda que brevemente, porque é uma introdução importante quando se fala de uma biblioteca, para o significado antropológico e civilizacional da palavra. Isto que nos define como seres humanos, como mulheres e como homens, somos animais de palavra. E sabemos, por nós próprios, que a palavra não é apenas uma palavra. A palavra não é apenas, digamos, um signo sonoro, entre tantos outros que o nosso corpo produz. A palavra brota do interior de nós, é um flagrante expressivo, é um sopro da nossa identidade profunda, é uma comunicação de vida, é um instrumento de relação, é um dicionário que descreve cada um de nós, é uma alavanca que nos projeta, que nos faz viajar, é uma lâmpada e é uma luz, como nos lembra o Salmo, a propósito da palavra do Senhor. A palavra é lâmpada para os meus passos e luz para o meu caminho. E nós experimentamos isso porque, de facto, a palavra tem esta condição iluminante. Os livros colocam-nos perante as palavras, porque os livros são palavras, são possibilidades de escutar um discurso que é feito de palavras. Essas que o poeta Eugênio de Andrade, num dos seus poemas, que certamente todos já ouvimos, descreve desta forma. As palavras são como um cristal, as palavras, algumas um punhal, um incêndio, outras orvalho apenas. Secretas vêm, cheias de memória, inseguras navegam, barcos ou beijos, as águas estremecem, desamparadas, inocentes, leves, tecidas são de luz e são à noite. E mesmo pálidas, verdes paraísos lembram ainda, quem as escuta, quem as recolhe assim, cruéis, desfeitas, nas suas conchas puras. Compreendemos, assim, que a palavra não é apenas uma palavra, ela é sedimentação de uma experiência vital, é uma evocação da memória, é um signo de conhecimento, é uma ponte entre presente e futuro. E distingue-nos entre as demais criaturas, porque nós nascemos com a capacidade da palavra, mas não só, usamos a palavra para nos criarmos a nós próprios. Nós que somos os únicos animais que não nascem feitos, um animal nasce e praticamente pouco tempo depois já é aquilo que é. E nós levamos uma vida inteira a tentar descobrir isso que somos. E nessa aventura da construção da nossa humanidade, a palavra tem um lugar fundamental. A palavra explica-nos, nós precisamos de ouvir certas palavras, as palavras tocam, vão além da própria pele, explicam-nos o sentido da vida, o sentido da morte, o sentido do amor. Por exemplo, numa carta escrita na Mesopotâmia, em começos do século XVII antes de Cristo, pode ler-se o seguinte comentário, acerca de umas palavras que haviam sido recebidas. As tuas palavras encheram-me de alegria. Lendo-as, tive a impressão que tu e eu nos encontrávamos e nos abraçávamos. As palavras têm este poder de organizar o encontro humano mais fundamental. E por isso, quando falamos de uma biblioteca como a Biblioteca Apostólica Vaticana, cheia de manuscritos, incunábulos, volumes impressos, materiais preciosos, nós sabemos que dentro desses volumes, desses objetos, existem as palavras e as palavras indispensáveis para escrever a história, para iluminar o pensamento, para decifrar o visível e o invisível, para nos aproximar da pergunto. Franz Kafka escreveu um livro, pode ser a lâmina adequada para romper o mar de gelo, o oceano gelado, que existe dentro de nós. E se um livro pode ser essa faca, essa navalha adequada, é porque há palavras dentro dos livros que têm essa virtude e esse poder. No fundo, para que é que servem as bibliotecas? São grandes repositórios das palavras humanas. E ali procura-se que essas palavras permaneçam vivas e acessíveis. Não importa de que tempo venham, de que geografia procedam, elas têm de continuar vivas, porque nós, seres humanos, precisamos do encontro com essas palavras para realizar plenamente a aventura das nossas existências. Claro que uma biblioteca é uma grande máquina, é uma espécie de máquina do mundo, uma expressão, uma analogia da grande máquina do real. Mas, ao mesmo tempo, ela não é apenas um ofício técnico, embora a ciência seja importante para construir uma biblioteca, seja pequena, seja grande, mas o mais importante é descobrirmos o amor à palavra, e àquilo que a palavra significa. Por isso, pensar numa biblioteca é pensar naquilo que é uma palavra. Conta-se que os antigos faraós criaram bibliotecas nas cidades mais distantes do reino e, sobre a entrada dessas bibliotecas, escreviam Farmácia da Alma. Uma biblioteca é uma farmácia da alma. E quem diz isto entende, de facto, o que é uma biblioteca, porque é isso que vamos buscar. Essa consolação, esse rasgo, esse encontro inesperado do diverso, esse segredo que está guardado, esse fogo que recebemos de gerações e gerações, de mulheres e de homens, que, através da palavra, também plasmaram a sua busca existencial mais profunda. É interessante, temos aqui vários médicos, por exemplo, no Cântico 12, 12º da Eneida, a medicina é chamada uma arte muda. E na Antiguidade era assim conhecida. Porquê? Para distingui-la da magia, das encantações, que eram, digamos, tudo baseado através da palavra. Então, a medicina, para se distinguir dos augúrios e das imprecações, era expressa sem esta dimensão verbal. E esse foi, durante séculos, o caminho da medicina, onde a palavra aparece, sobretudo no primeiro momento, no momento de fazer o diagnóstico. Aí, a palavra é indispensável. Quando nós chegamos, junto de um médico, e ele pergunta o que vem, e nós temos de contar a nossa história, para ele poder fazer a diagnose da nossa situação. Mas quando essa palavra é bem feita, os próprios médicos dizem que o fundamental fica feito, nesse momento, de troca de palavra. Porque a palavra é aquele elemento capaz, capaz profundamente de explicar o humano. Mas não só. Porque a palavra tem também um poder curativo, um poder transformador. Nós encontramos isso, em alguns momentos, por exemplo, do ciclo homérico, na Ilíada, quando se diz que Pátroculo tratava a ferida de flecha de que padece Eurípilo, e fazia, não só através da sua habilidade cirúrgica, e de drogas que serviam para atenuar a dor, mas também o deleitava com escolhidas palavras. E a palavra torna-se, assim, um elemento fundamental da arte de curar. E numa das tragédias de Eusquilo, nós encontramos esta pergunta. Não sabes ainda que há discursos que curam as enfermidades? E numa biblioteca, e chamamos a biblioteca farmácia da alma, porque nós acreditamos que há palavras, que há discursos que curam as enfermidades. E não tem, digamos, de ser discursos diretamente empenhados em ser curativos. Um tratado de astronomia pode ser curativo, um livro de matemática, um calendário perpétuo, um livro de iluminuras, um texto bíblico, pode ser, de facto, alguma coisa de curativo, uma experiência curativa. E isso, penso, que no século XXI vai nos fazer redescobrir as bibliotecas. hoje nós sabemos que pertencemos, talvez, a uma das primeiras gerações humanas em que a tecnologia está separada da humanística. Até finais do século XIX, não passava pela cabeça de ninguém que a formação de uma pessoa não englobasse tanto o saber técnico ou tecnológico, mas também as humanidades. E hoje nós vivemos, numa sociedade altissimamente tecnológica, vivemos uma crise profunda das humanidades. E a grande pergunta, às vezes a pergunta desesperada de quem vive numa biblioteca e tem de gerir uma biblioteca, é se as bibliotecas têm futuro. Têm futuro. se as mulheres e os homens do século XXI não vão encontrar outras formas de transmissão de conhecimento, de experiência, desta farmácia da alma que já não passa pelas bibliotecas, se nós não somos já os antepassados do nosso próprio tempo presente. Eu sou muito otimista no sentido de, apesar de perceber e palpar a crise que hoje faz com que as bibliotecas sejam olhadas mais como museus ou depósitos do passado e não grandes centros de cultura e de produção de conhecimento, a verdade é que as mulheres e os homens vão sempre ter na palavra e na palavra humana e nesses grandes mundos semelhantes a paraísos, como dizia Borges, que são as bibliotecas, vão encontrar remédios que não encontram noutro lugar e remédios para essa doença incurável que é a própria vida e que é a nossa humanidade. Agora, queria falar-vos um pouco sobre a Biblioteca Apostólica Vaticana, mostrar algumas imagens. Eu, quando cheguei em setembro, nos primeiros de setembro à Biblioteca Apostólica, toda a comunidade dos colaboradores, dos dependentes da biblioteca juntaram-se todos para me acolherem e aquilo que eu disse foi, desde o porteiro até o prefeito, eu vou tomar cada um de vocês como meu mestre para que me ensinem o que é a Biblioteca Apostólica e peço a cada um de vós que me ensine, que me ensine alguma coisa e me ajude a integrar neste mundo e a tornar-me útil. E devo dizer que, ainda como preâmbulo, que, de facto, a Biblioteca Apostólica tem tesouros absolutamente incalculáveis. Descer ao bunker, onde estão os manuscritos, é como penetrar num santo dos santos, é de facto uma grande experiência humana, cultural, mas, para mim, nestes primeiros meses, um tesouro não menor da Biblioteca tem sido as pessoas, tem sido a relação pessoal e aquilo que cada um me tem ensinado sobre a Biblioteca. e ainda ontem, falando com uma pessoa que faz a vigilância das salas, ela contou-me que vive a 100 quilómetros de Roma, faz todos os dias 200 quilómetros para ter aquele trabalho, e ele diz, mas eu venho feliz, eu venho feliz, porque poder passar o dia aqui neste mundo é uma coisa, é um privilégio. e isto eu sinto muito na equipa que é perceber o privilégio muito grande que é poder servir a Igreja e servir a humanidade a partir de um lugar como esta biblioteca, com todos os sacrifícios, claro, porque é um lugar de trabalho, não é um parque de diversões, é um lugar onde o nosso esforço, o nosso suor, a nossa fadiga, o melhor de nós, é reclamado, o nosso amor, mas ao mesmo tempo é de facto um sentimento comum ser um privilégio estarmos juntos a trabalhar ali. Então, a Biblioteca Apostólica do Vaticano fica mesmo na cidade do Vaticano, como todos sabemos, é o mais pequeno estado do mundo, que teve a sua independência em 1929 em relação ao estado italiano e com o redimensionamento dos estados pontifícios e é uma pequena cidade que é património mundial da Unesco, que a maior área é para albergar instituições de cultura, em grande medida os museus do Vaticano, o arquivo secreto Vaticano, que é o arquivo central, e a Biblioteca Apostólica Vaticana. é uma área de leão dentro do estado do Vaticano, para lá daquela área ocupada por jardins, por árvores, que torna aquele lugar um lugar muito especial. Claro, é um estado, tem a sua independência e a Biblioteca, embora não sendo uma Biblioteca Nacional, é uma Biblioteca patrimonial, enquanto as Bibliotecas Nacionais têm de receber e continuar a receber tudo aquilo que se publica num determinado país, têm esse dever de conservar e de acompanhar o tempo, a Biblioteca Apostólica Vaticana continua hoje a receber muitos mais livros do que aqueles que de facto nós podemos recolher, mas esses livros são recolhidos com critério, eles têm de nos ajudar a ler esta grande Biblioteca, que é sobretudo uma Biblioteca de manuscritos, de livro antigo, livro impresso antigo, que são livros mais ou menos até o século XVIII, que contam a grande aventura da modernidade, desde o homem medieval até a grande construção da modernidade e é impressionante ver como os livros do século XV, do século XIV, são extraordinários para percebermos o mundo presente. Para lá dos manuscritos e dos volumes impressos, a Biblioteca tem ainda duas secções muito importantes, uma de material gráfico, desde desenhos, obras de arte em papel, desde desenhos, desenhos, gravuras, serigrafias e são, é um número muito impressionante e sobretudo pela qualidade dos grandes artistas. Pensar-me, temos desenhos de Miguel Ângelo, temos apontamentos do Leonardo, temos desenhos do Dürer, temos uma infinidade de coisas do Bernini, percebemos como é de facto um caudal, um caudal extraordinário. E para lá destes três departamentos, ainda há o departamento de numismática com as moedas e as medalhas e é um dos mais ricos, dos mais ricos do mundo e é também uma coisa extraordinária. De maneira, dentro da Biblioteca nós podemos fazer viagens e percursos muito, muito diferentes. A Biblioteca está dentro da Cidade do Vaticano, de maneira que temos de entrar por um dos portões da cidade e ela é uma das maiores bibliotecas do mundo de livro manuscrito. Nós temos, quando eu digo nós, não sou eu, somos todos nós, porque a Biblioteca é a Biblioteca do Papa antes de tudo, mas é a Biblioteca da Igreja, é a nossa Biblioteca. Ela tem cerca de 80 mil livros manuscritos feitos entre o século segundo e o momento em que se passou digamos da manuscritura de livros para a invenção da imprensa, dos caracteres móveis da imprensa de Gutenberg. Nesse sentido, nós temos uma riqueza extraordinária, a maior parte destes manuscritos são chamados latinos, porque são escritos no alfabeto latino e nas várias línguas dessa proveniência, há muitas coisas em latim, mas há também italiano, em francês, em espanhol, em provençal, em português, temos uma das pérolas da Biblioteca Apostólica Vaticana, é o cancioneiro de cantigas de amigo de literatura galaico-portuguesa, que depois do manuscrito que está na Biblioteca Nacional do Palácio da Ajuda, é o documento mais antigo para testemunhar a origem da nossa própria literatura e é de facto um documento muito impressionante. Temos os manuscritos em línguas latinas, mas temos também os manuscritos em língua grega, em hebraico, em árabe, em copta, em síríaco, em arménio, em etíope e cerca de 2 mil manuscritos em chinês, em coreano, em japonês, de maneira que dificilmente alguém chega à Biblioteca Apostólica Vaticana e não encontra nada das suas proveniências. Quando alguém vem à Biblioteca encontra sempre algum manuscrito que tem a ver com a sua área cultural e tem a ver com a sua história. Quando é que esta aventura da Biblioteca Apostólica Vaticana começou? Ela nós vemos aqui a Biblioteca a Biblioteca está situada numa praça do Vaticano chamada Cortile Claustro do Belvedere porque era o antigo o Papa Sisto V quando mandou construir a Biblioteca ali ele interrompeu uma praça extraordinária que vinha desde os museus vaticanos até ao Palácio Apostólico mas a verdade é que vale a pena esta interrupção para a criação da Biblioteca. O fundador embora digamos a Igreja desde sempre conservou a memória nós podemos dizer até que espiritualmente aquela frase do Evangelho de Lucas que diz que Maria conservava no seu coração todas as memórias acerca de Jesus é a origem da própria Biblioteca que é no fundo o desejo de conservar as palavras e a tradição de em Roma se conservarem o testemunho os relatos das palavras dos apóstolos de Paulo dos Evangelhos dos primeiros papas dos santos dos mártires é uma tradição é uma tradição que certamente vai ser importante para que no século XV o Papa Nicolau V decida abrir uma biblioteca pública no Vaticano antes existiam coleções nos apartamentos do Papa porque para governar é preciso livros é preciso conhecimento é preciso saber de maneira que os livros estiveram sempre muito presentes nos aposentos nos aposentos papais mas a verdade é que este Papa decidiu fazer uma biblioteca pública que pudesse ser utilizada pelos homens de ciência e tornando-a de livre acesso para os externos isto foi uma decisão uma decisão extraordinária quando ele decidiu isto ele reunia os livros que existiam no Vaticano eram todos manuscritos eram 150 era o que sobrava da antiguidade mas ele por um lado doou a sua biblioteca particular que eram de 50 códigos e depois mandou a embaixadores os núncios quer a Oriente quer a Ocidente a comprar e a fazer e a fazer cópias dos manuscritos mais importantes de maneira que em poucos anos nós temos um repositório extraordinário que Nicolau V quis que fosse desta maneira por um lado a Bíblia os textos bíblicos as versões mais antigas que se pudesse encontrar depois todo o saber teológico o direito canónico a moral a teologia mas que fosse uma biblioteca humanística a frase de Terêncio tudo aquilo que é humano nos interessa de facto nós encontramos na biblioteca e basta entrar por exemplo uma coisa impressionante em que nos sentimos do tamanho de uma formiga é olhar para os 50 quilómetros distantes e perceber que lá estão depositados todo o conhecimento humano daqueles séculos e de facto sentimos pequeninos e por outro lado sentimos também o que é o cristianismo como projeto humano como projeto de civilização que tem uma capacidade de integração de inclusão de acolhimento de valorização do diferente do distante do exótico até daquilo que se contrapõe a nós mesmo digamos os textos mais complicados eclesialmente ou politicamente daquela época nós encontramos uma cópia uma cópia na biblioteca apostólica vaticana de maneira que a medicina a astronomia a matemática as ciências naturais nós encontramos lá tudo e para nós portugueses é muito belo porque a biblioteca a criação e a sedimentação da biblioteca apostólica vaticana coincide muito com o período de expansão onde o conhecimento científico teve um papel fundamental quer dizer não bastou o espírito da aventura para irmos por aí fora descobrir novos mundos não as viagens estavam assentes numa ciência havia livros que os marinheiros levavam que eles estudavam e é impressionante que esses livros publicados em Lisboa no século XV no século XVI nós encontramos esses livros depositados na biblioteca apostólica vaticana o que é o que é para nós uma coisa uma coisa comovedora porque ao mesmo tempo aquilo aquilo que o Fernão Lopes via nos mundos extremos por onde ele andou ou aquilo que serviu à navegação de Vasco da Gama os papas tinham interesse em ter presente esses volumes na sua biblioteca de maneira que é de facto uma riqueza extraordinária e uma abertura uma abertura humanística a toda a toda a toda a toda a largura quando o Papa Nicolau V morreu em 1455 já existiam mais de mil e duzentos manuscritos na biblioteca apostólica vaticana e a partir daí foi sempre uma multiplicação passou-se depois para dois mil e quinhentos para três mil e quinhentos já em mil e quatrocentos e oitenta e um e à medida que foram crescendo os livros foi necessário criar um espaço ainda o Papa Sisto IV fez uma ampliação fez uma primeira ampliação à biblioteca porque a primeira biblioteca era ao lado do quarto do Papa ele tinha o seu quarto e tinha a sua biblioteca depois já não cabiam nesse espaço então o Papa Sisto IV mandou ampliar a biblioteca deu-lhe mais quatro salas e pela primeira vez ele nomeia um bibliotecário para tratar oficialmente daquele património será sobretudo durante o século XVI porém que a biblioteca vai crescer exponencialmente e tornar-se a biblioteca mais rica do mundo e será o Papa seguinte depois de Sisto IV vem Sisto V que é um Papa extraordinário que em três anos construiu o que é hoje a Biblioteca Apostólica Vaticana a gente entra e não é difícil imaginar porque conhecemos os tempos do presente é difícil imaginar por exemplo o grande Salão Sistino este Papa o Papa Sisto V foi um revolucionário o seu pontificado foi de cinco anos ele transformou radicalmente a face de Roma construiu a biblioteca e construiu a Capela Sistina preparou a Capela Sistina de maneira podem imaginar que era de facto um Papa com uma capacidade de concretização extraordinária então a sede maior da biblioteca que em grande medida é aquela que ainda temos hoje foi construída entre 1587 e 1589 e hoje com algumas adaptações nós ainda ainda estamos dentro dentro desta grande biblioteca há que dizer uma coisa que no início o Museu do Vaticano ou os museus porque são vários museus agregados agora sob uma designação única mas tem por exemplo o Museu Etrusco o Museu da Arte Romana tem o Museu do Livro tem a Pinacoteca é uma série da Arte Etrusca é uma série de museus que no princípio faziam parte da Biblioteca Apostólica Vaticana e depois à medida também que essas coleções foram crescendo e que se criou também a cultura museológica e independentizaram-se os museus mas ainda hoje nós vivemos a par e passo quer dizer há uma porta entre o Museu e a Biblioteca há apenas uma porta a separar-nos nós temos aqui digamos o Ex Libris da Biblioteca Apostólica Vaticana que é o Salão Sistino que é o nosso salão mais belo foi na altura em que foi construído era o espaço público não para uma atividade de governo nem para uma atividade de culto maior da Europa e foi construído já como biblioteca de raiz de maneira que os armários que nós vemos são os armários originais os manuscritos estavam ali mas estavam acorrentados podiam ser consultados mas tinham correntes para não para não para não saírem para não saírem dos seus sítios porque nós grande parte uma parte significativa dos manuscritos usa por exemplo o pergaminho o pergaminho era feita com a pele das ovelhas muitas vezes para fazer um volume de uma parte da Bíblia era preciso um rebanho de ovelhas mas temos lá a Bíblia de Frederico de Montefeltro que levou uma série de rebanhos para poder ser construída mas não estão a ver eram volumes de prestígio altamente preciosos e por isso tinham uma vigilância extraordinária à medida que se foi avançando no tempo a biblioteca foi sempre crescendo e hoje nós temos na biblioteca temos 18 fundos 18 fundos livrários e que estão mais ou menos organizados segundo os alfabetos o latino o grego o árabe o sirico o hebraico o etíope e por aí fora há uma série de fundos que estão fechados por exemplo nós herdamos porque o Papa Alexandre VIII comprou aos herdeiros da Rainha da Suécia da Rainha Cristina comprou o fundo Reginenses é um fundo riquíssimo porque a Rainha Cristina era de facto uma grande intelectual no seu tempo esse fundo está ali é claro que esse fundo é um fundo fechado mas há alguns fundos que continuam abertos no sentido que ainda hoje se esperam que outros manuscritos possam ser integrados naquelas naquelas coleções e eu abro aqui um parênteses para dizer que pode parecer estranho mas o século XX e já o século XXI são séculos de destruição de bibliotecas de destruição de bibliotecas se pensarmos por exemplo como uma biblioteca riquíssima riquíssima como a biblioteca de Bagdad foi completamente destruída com milhares e milhares de manuscritos e volumes preciosos nós percebemos como a nossa época é também uma época de barbárie e uma das coisas que nos preocupa muito é pensar por exemplo na instabilidade na Síria em outros países do Oriente e pensar no que vai acontecer e no que pode acontecer aos manuscritos aos livros litúrgicos aos incunábulos aos textos preciosos daquelas pequenas igrejas indefesas como é que se pode recolher esses tesouros de maneira que há um esforço também diplomático grande para que a barbárie não vença sobre este desejo importante de preservar porque os livros atraem também a barbárie e um por exemplo hoje todos os manuscritos da biblioteca vaticana tem o selo na página inicial tem um carimbo que diz biblioteca apostólica vaticana e porquê que se tem aquele carimbo que parece uma coisa um bocado agressiva é porque Napoleão quando ocupou o estado pontifício ele levou o arquivo secreto vaticano para Paris e levou grande parte da biblioteca de manuscritos e de volumes e então em muitos destes manuscritos preciosos dos que regressaram nós temos dois selos dois carimbos o carimbo da biblioteca nacional de Paris e o carimbo da biblioteca apostólica vaticana de maneira que digamos nós pensamos a biblioteca é um lugar digamos preservado que não sofre não tem as feridas do tempo não é verdade o próprio digamos o próprio livro o próprio manuscrito estes detalhes contam uma história e que em grande medida também é uma história de ferida de guerra de violência e de resistência porque a luta pelos livros e pela cultura é também isso é também é também um projeto um projeto de resistência a biblioteca cresceu muito digamos a biblioteca moderna se a biblioteca antiga deve muito ao Papa Sisto V a biblioteca moderna é o número 14 a biblioteca a biblioteca moderna deve muito ao Papa Leão XIII que foi Papa entre 1878 e 1903 e ele deu um grande impulso à biblioteca porque temos o Salão Sistino que é aquele que vimos primeiro e temos aqui a Sala Leonina que é uma esplêndida sala de consultação estudar aqui um dia inteiro é uma coisa extraordinária a parte para alguns livros são poucos são de acesso direto aos estudiosos a maior parte dos volumes é preciso requisitar mas temos uma equipa ótima digamos a biblioteca é extraordinária também do ponto de vista informático é preciso dizer que o Vaticano tem feito um esforço verdadeiramente exemplar no cuidado que dá a este património nós temos por exemplo cerca de 20% dos 80 mil manuscritos estão digitalizados e podem ser podemos aceder a eles através do site da biblioteca apostólica e significa um esforço absolutamente poderoso em termos económicos e só de facto com a ajuda como Senato com o apoio de muitos benfeitores nós conseguimos levar para a frente a tarefa de atualizar a biblioteca apostólica vaticana também desse ponto desse ponto de vista eu vejo as horas correr isto é uma história é uma história que não tem fim eu queria passando já para já para o 22 eu queria dizer-vos isto nós temos estes 80 mil manuscritos temos cerca de 1 vírgula 6 milhões de livros impressos absolutamente preciosos absolutamente preciosos será como a carta de Colombo a dizer que descobriu que descobriu as índias orientais mas temos duas bíblias de Gutenberg os principais livros de ciência da altura há dias foi visitar a biblioteca apostólica o presidente da Microsoft e mostramos-lhe alguns livros de lógica antigos ou então o Galileu fazia as suas observações e temos um pacote com as folhas das observações diárias que o Galileu fazia fazia do movimento dos astros e é uma coisa extraordinária ver perceber como há muito mais uma continuidade entre o mundo antigo a aventura da primeira modernidade e o que nós somos hoje do que aquilo que pensamos e nesse sentido a biblioteca apostólica dá-nos uma dá-nos uma raiz conta uma identidade conta aquilo que nós somos há mais de 50 quilómetros em prateleiras de maneira que uma visão quando o Papa Francisco foi visitar a biblioteca no dia 4 de dezembro do ano passado uma das visões que ele que ele gostou muito foi de facto ver até perder de vista aquelas prateleiras com volumes e ali nós percebemos que isto o que é o homem não é? o que é o ser humano a gente pergunta não é? o que é esta curiosidade infinita que nos faz transcender-nos a nós próprios e criar estas estas máquinas de vida e de conhecimento que são uma biblioteca para lá dos dos manuscritos e dos volumes impressos nós temos cerca de 100 mil impressões no departamento gráfico impressões são os desenhos são as estampas são são as gravuras e é um fundo aberto nós continuamos a receber e esperamos poder este ano ainda incluir neste fundo um fundo português de arte contemporânea porque é uma das coisas que nos interessa é exatamente que a biblioteca continua aberta ao mundo contemporâneo tal como estamos por exemplo a fazer com um grande artista brasileiro Vico Muniz ele está a criar uma árvore da vida uma peça uma peça de arte contemporânea mas a partir disto é uma coisa que está a enlouquecer a equipa mas é uma é uma loucura boa porque ele quer construir esta esta grande árvore que será uma oliveira com milhares de imagens que nós encontremos de árvores nos manuscritos e nos volumes impressos e nas moedas e nestes desenhos da biblioteca apostólica vaticana de maneira uma equipa grande a identificar e depois fazer reproduzir para ele construir uma árvore a partir das nossas próprias árvores mas isto tem sido belo porque temos descoberto que temos uma uma floresta temos uma verdadeira floresta do tamanho da amazónia dentro dentro da biblioteca apostólica vaticana no gabinete de numismático de moedas por exemplo nós temos mais de trezentas e cinquenta mil moedas e medalhas que são que é um tesouro um tesouro extraordinário desde moedas chinesas do século quinto antes de cristo até as primeiras moedas romanas que não eram moedas eram um bocado de metal muito muito rude que eles trocavam trocavam por mercadorias até as moedas requintadíssimas temos por exemplo uma uma moeda do tempo do nosso rei Afonso terceiro de um peregrino que foi a Roma e deitou no túmulo de São Pedro uma pequena um pequeno cruzado temos lá essa moeda e temos também a moeda de ouro que Carlos Magno quando foi visitar também o túmulo de Pedro deitou de maneira temos a moeda do peregrino anónimo e a moeda do imperador do imperador Carlos Magno para lá para lá da biblioteca propriamente dita é evidente uma estrutura como esta tem de ter vários gabinetes laboratoriais então temos um gabinete de restauro permanente que é um gabinete de ponta em que estamos sempre a restaurar os próprios materiais temos um gabinete para a digitalização e todo o trabalho gráfico uma das coisas muito importantes para a biblioteca é a colaboração com as universidades temos colaborações históricas com as grandes as maiores universidades americanas as universidades japonesas que tem que tem projetos específicos com a biblioteca apostólica vaticana um deles é um projeto extraordinário que se chama Palimpo VI porque temos uma série de pergaminhos porque o pergaminho era muito precioso e então escrevia-se e apagava-se e escrevia-se por cima e hoje com a tecnologia nós conseguimos perceber as várias camadas textuais e num pergaminho descobri três textos e consegui ler três textos uma das descobertas mais belas foi recentemente um livro de lactâncio que se pensava que estava perdido desde a antiguidade não há nenhuma cópia moderna é sempre dado como perdido e que se encontrou com este com este projeto Palimpo VI isto para dizer como a biblioteca é uma realidade viva e além disso tem tem também uma escola de biblioteconomia uma escola que é uma escola de elite em Itália tem cerca de 50 alunos por ano é uma escola bienal que digamos que forma bibliotecários para as grandes bibliotecas italianas no dia 4 de dezembro o Papa visitou a biblioteca e com isto termino claro o que é que vamos mostrar ao Papa mostramos uma coisa muito bela que ele gostou muito que era a bula de reconhecimento da experiência franciscana ele gostou muito de ver mostramos um manuscrito mexicano azteca muito muito belo mas porventura o que o fascinou mais pelo menos que lhe fez dar uma gargalhada foi uma pequena moeda nós temos na biblioteca exemplares cópias as originais das moedas que são citadas no evangelho das 4 ou 5 moedas que são citadas no evangelho uma das que nós temos são os quadrinhos daquela viúva que deu tudo quanto tinha que é uma moeda insignificante mas era tudo o que ela tinha para viver e o Papa naquele momento disse não imaginam a alegria que me deram de mostrar esta pequena moeda porque uma das minhas maiores curiosidades quando eu chegar ao céu vai ser conhecer esta esta viúva porque porque me é verdadeiramente simpática muito bem muito muito obrigado a todos pelo vosso interesse estão tão mal sentados que eu acho que vamos vamos concluir assim brevemente para mim é uma emoção muito grande e também no primeiro dia no discurso que fiz à minha equipa eu falei da minha avó a minha avó materna que era analfabeta e que eu digo muitas vezes que foi a minha primeira biblioteca porque os analfabetos também têm uma literatura também são representantes de uma literatura a gente não pode esquecer que a bíblia ou os poemas de Homero foram primeiro transmitidos oralmente e por gente que não sabia ler nem escrever mas era capaz de contar e esta minha avó para mim muito querida que conhecia na infância e para mim teve um papel muito importante na minha formação ela é uma informante no romanceiro tradicional oral da Ilha da Madeira ela conta lá um romance que me cantava quando eu era miúdo e sentar-se no colo de uma avó por exemplo e ouvir uma história é é ganhar para a vida um amor pelas histórias e pelos livros de maneira que é verdade que é uma responsabilidade esta cultura esta literatura culta e a biblioteca exige um conhecimento científico que é preciso estar à altura e lutar para manter alto o nível porque às vezes a tentação é de baixar o nível é de criar mais divulgação e é importante manter alto o nível destas instituições como a biblioteca apostólica mas a gente não pode esquecer que uma biblioteca é também um lugar para quem não sabe ler nem escrever também é património deles e por isso é que este tesouro é de facto um património da igreja e um património da humanidade muito obrigado abraço Obrigada.